Olá, eu estou aqui hoje para te mostrar como eu treino os meus cavalos, no caso aqui o meu muar, para evitar acidente. Qual tipo de acidente? Vários tipos, inclusive se eu ficar um dia enroscado no estribo e cair. E o animal vai se assustar comigo, não vai? Vai! Porque eu vou cair no chão. Então eu quero já adaptar o meu animal, se algum dia vir acontecer um acidente desse, para que ele aceite de uma maneira bacana e não corra o risco de se machucar tanto. É claro que a gente nunca deseja que caia, mas eu procuro preparar o meu animal para todo esse tipo de situação. Então essa é uma muro que a gente está montando com muito cuidado ainda, ela está no processo de doma. Mas o que eu quero? Eu quero que ela perca esse medo, essa loucura que ela tem. Então hoje eu vou te mostrar como que eu faço. Então é um dia de treinamento meu com o muar em doma e eu vou comentando com vocês tudo o que eu estou fazendo e o porquê eu estou fazendo isso. Lembro que a minha base é muito do chão, então eu vou trabalhar hoje com ela no chão novamente. E o que é bacana de eu trabalhar no chão é que qualquer pessoa consegue pôr em prática. Você aí que não tem experiência com cavalo consegue treinar isso no seu cavalo, no seu muar e consegue deixar o seu muar um animal de confiança para fazer um bom passeio, para trabalhar, se for seu destino na linda do campo. Então eu estou aqui com essa aqui é a mula viola, um abridãozinho, agulha, um arreio em lombio. Coloquei um laço, hoje já incrementei, pus um laço na garupa, está com peiteira, quero pôr os acessórios que eu vou usar no dia a dia com ela, normal. Mas qual que é a minha intenção? Tirar medo. O cavalo animal pula por quê? Medo, dor. Então se eu não tirar o medo dele, ele vai pular. Se eu não tirar, se eu colocar as coisas gerando dor, ele vai pular também. Então eu preciso sempre trabalhar muito em cima da natureza do cavalo ao meu favor. E vamos lá. Você vê que ela está sempre muito ligada em mim e isso é legal, mas ao mesmo tempo eu preciso de ela descontraente. Ela está mascando, não descontraindo. Ela está mais tranquila, mas ela está mascando ali para sentir a embocadura. E eu não me incomodo com isso. Eu quero pedir para ela andar a passo, então aqui eu já começo a fazer aquela ligação, que eu falo muito é o quê? Essa daqui é a minha rédea agora no chão. Essa é a minha rédea. E eu quero que a rédea liga a pata do meu cavalo. Se eu tenho um domínio longe do meu cavalo e ligar as patas dele, imagine montado, como vai ficar muito mais fácil. Então eu vou pôr ela em movimento. Você vê que eu não falei nada. Eu só abri a mão e ela já sai no movimento. Por quê? Quando eu abro a mão, quando eu movimento a minha mão, ela já sabe o que é para fazer lá embaixo. Você vê que bacana? Eu só abro a mão e ela faz. Por quê? Ela está prestando atenção na minha mão e ela está atenta. Só que é uma mula que está no processo de doma, onde eu tenho que ficar muito esperto para que eu não erre com ela, né? Que eu não leve um trauma, nada assim. Você vê que a minha rédea não sai da embocadura, tá? Não tem nada a ver. Ela está com a embocadura, pé mascando, pé acostumando. Mas o meu comando está na minha mão, tá bom? Trote. Trote. Por que eu pus em movimento? Porque agora o laço começou a bater na garupa dela. Aumentei a velocidade, o laço está batendo na garupa dela. Então eu preciso acalmar ela, pôr ela na minha mão, obedecer nos meus comandos. Para eu ter ela em uma velocidade bacana, consistente, para eu poder começar a pedir alguma coisa. Vou pedir para ela virar. Trote. Fizendo em movimento, pedi para ela virar. Show de bola. E o que é bacana? Se eu não tiver o meu animal... Se eu não tiver o meu animal relaxado, para estar comigo, eu não adianto fazer nada em cima dele. Então aqui eu estou preparando muito a mente dela na minha mão. Estou trazendo a mente dela para estar ligada na minha mão, deixando ela relaxar, ficar mais à vontade, para eu poder acrescentar as coisas que vão ajudar eu a tirar o medo dela. Então vamos lá. Eu só encostei em duas vezes a barrigueira dela. E vou dar mais uma encostadinha na barrigueira dela. Trazer ela mais perto. Quero que vocês entendam que... Lembra que eu comentei que o animal pula por dor? Então se eu apertar a barrigueira gerando uma dor nela, ela vai querer pular. Tá? Encostei um pouco, vou movimentar ela de novo. Do jeito que eu estou aqui com ela, está muito fácil para ela sair para lá. Mas então eu vou pedir para ela sair para cá. Saiu você vê que eu dei liberdade. Por quê? Para entender que se ela sair é mais bacana. Saiu para o lado certo, ganhou alívio. Então ela sempre vai estar buscando fazer o certo para estar sempre ganhando o alívio. Muitas vezes você não consegue deixar o seu cavalo animal manso, confiável, porque você não sabe dar o alívio. O alívio não é parar. O alívio é esse daqui. Fica vendo? Eu vou pedir para ela voltar. Pus a pressão, eu tirei a pressão, dei o alívio. Qual que é o alívio aqui? É a pressão que eu coloco para empurrar. Agora se eu viro ela e fico aqui, tocando, ela não vou dar tempo dela entender e aliviar. Então o alívio vem em seguida de um pedido, de um comando. Pedir para parar ou pedir para sair. Isso tudo vai trazer o animal muito ligado na minha mão. E aí você vê que ela vai saindo cada vez mais relaxada, caminhando mais calma. Briga um pouquinho comigo no cabo do cabresto. Tem hora que o cabo estica, mas o meu intuito é manter o cabo bambu. Vou pedir para ela voltar de novo. Saiu, eu bambiei. Aumentei a pressão, bambiei de novo. Estou sempre buscando dar o alívio para ela. Fez alívio, fez alívio. Quando eu tenho ela entendendo isso, aí eu posso acrescentar. A gente fala pôr ingredientes. O que é o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pôr alguns ingredientes no meu cavalo. Fala, Amê! Qual que é o ingrediente agora? Agora eu vou acrescentar um saco aqui para o meu cavalo, com algumas coisas dentro. Qual que é o meu objetivo aqui? É conseguir fazer com que o meu animal aceite uma coisa diferente nele. O que é agora? Agora eu vou levar para o meu animal despertar a curiosidade. Então o animal, primeiro ele tem o quê? Primeira coisa que o animal vai fazer, todo animal, principalmente o moar, primeira coisa, fuga. medo. Segunda coisa, curiosidade. Terceira coisa, aceitação. Então, já não fugiu. Fica vendo, está vendo cheirar. Se eu respeitar ela cheirar, põe uma pressãozinha na mão aqui. Cheirou. E aceitação, aceitação é o quê? Deixa eu tocar nela. Então você vê que a gente vai fazendo aos poucos. Eu sempre tenho que respeitar isso do meu animal. Primeiro passo, o meu animal tem que... Ele vai ter o medo. Medo do quê? Do que eu estou colocando nele, agredir ele. Agredir de qual forma, Marquinho? O que eu estou colocando nele, o medo dele, é que vá atacar ele, vai agredir a sua sobrevivência. Então, primeiro passo é esse. Meu cavalo aceitou. Show de bola. Segundo passo, qual que é, Marquinho? Segundo passo é ele vir ter a curiosidade. Teve? Melhor ainda. Terceiro passo é eu colocar ele e aceitar. Então aqui agora eu vou fazer o quê? Eu pretendo amarrar esse saquinho, deixar ele certo para cair para o meu lado, que eu vou estar dando a guia, porque eu quero que ela arraste o saquinho, que bata no corpo dela. Ela vai se assustar um pouco, vai dar alguns pulinhos, acredito eu, alguma coisa do tipo, vai dar uma rompida, tá? Por isso que é importante. A hora que ela fizer isso, eu vou acalmar ela, parar, e aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Tá? Então vamos lá. Não quero ela desesperada, tá? Quero tentar manter ela calma. Você já pensou se sou eu ali atrás agora, sendo arrastado por a mula? Tá? Então você vê que bacana, meu animal, ó, vou parar ela. Ô! Vou dar um alívio para ela, para eu entender que caiu, não agrediu, não machucou, não fez nada, né? E ela entender. Mas o que eu quero que você entenda, podia ser eu lá, não podia? Podia ser alguém montado, podia ser você, montado no seu cavalo. Então quando você vem para mim e fala assim, Marquinho, meu cavalo é muito assustado, Marquinho, o meu cavalo não vira, Marquinho, meu cavalo não obedece, meu cavalo não fica parado para eu montar. A culpa não é dele, a culpa é sua. Por que é sua culpa? Porque você não fez com que ele entendesse que isso é uma rotina, é uma coisa normal, não vai machucar, não vai agredir a sua sobrevivência, você não está obedecendo seus comandos, porque você não ensinou os comandos. Você simplesmente monta no seu cavalo e cobra. Tal ciência de que, se você quer ter um cavalo manso, obediente, você precisa, primeira coisa, ensinar ele a aceitar novidade. De qual forma? É 70% a cabeça e 30% o corpo do seu cavalo. Se você fizer dessa forma, a forma que eu ensino, no meu método de ensino para os meus alunos, você vai ter um cavalo como esse, um animal que vai ficando manso, confiante, ao ponto de vir buscar o alívio em você. E é isso que eu estou aqui para te ensinar. Se você está aqui, você está no lugar certo para aprender isso. E eu vou continuar trabalhando ela, mas se você quiser ver, vai ser no próximo programa. Isso mesmo, na próxima aula, você vai ver exatamente o próximo passo com ela. Faz isso com o seu, depois você me conta como que foi. Gostou desse tema? Então, siga o canal se você ainda não segue, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para receber esse conteúdo. Curta esse vídeo, se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, para quê? Para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo e bora para a próxima aula. Tchau.